Hélio, com você. Então, vou aproveitar o incêndio, já que a gente tem um cara aí que é malandreado na linguística, né? Carlos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, até para desmistificar mesmo, assim, colocar a Bíblia na estante que ela deve ficar sempre, né? Que é na estante da mitologia. Porque, assim, cara, eu que não sou um letrado em linguística nenhuma, né? Mas a gente fazendo certas pesquisas, assim, a gente sabe que, pelo menos assim, né? Os australianos, né? Eles já têm suas próprias línguas lá há cerca de 50 mil anos, tá? Quando você vai lá para aqueles lados da Índia lá, né? Os indianos já têm a linguística deles ali já há cerca de 70 mil anos, tá? Aí é que tem um problema. Olha só essas idades linguísticas que já ocorrem, né? Em determinadas regiões do planeta. Quando a gente vai lá em Gênesis, capítulo 11, ali por volta do versículo 9, mais ou menos ali, a gente tem que se deparar com uma afirmação da qual houve lá um suporte de Deus, que ele tira as pessoas ali, supostamente ali da torre de Babel, e dali sim ele espalha as pessoas por todo mundo, e dá a cada uma uma língua. O problema é que, se nós pegarmos ali a narrativa bíblica de Babel, e a gente se colocar até os dias de hoje, a gente vai chegar aí brincadeiramente, por volta de 5 mil a 5.500 anos apenas. Então vem a pergunta, né? Como poderiam ser oniscientes, há 5.500 anos atrás, afirmar categoricamente que, antes disso, em todo o planeta, outras pessoas não falavam outras línguas? Essa é a pergunta. Tem como levar um livro dessa série, meu amigo Carlos? É, para mim, esse livro já deveria estar no museu há muito tempo. Está entendendo? Deveria estar no museu há muito tempo. Aliás, há países, se eu não me engano, que as escrituras só é permissível o ensino dela após os 18 anos de idade. Eu não me recordo qual, não sei se é a Finlândia, não sei onde é. Então eu acho o seguinte, as escrituras não deveriam ser ensinadas à criança. Deveria ser, sim, ensinadas a quem quiser aprender uma coisa facultativa após uma certa idade madura. Não tem que ter muita gente com 18 anos, há 18 anos hoje, que não é maduro, não é? Então é complicado. Mas tem homem de 40 que não é maduro. Ainda vive na barra da saia do pai e da mãe. Não tem condição de tomar uma decisão desse naipe, não é? Agora, eu entendo que seja um livro difícil. É um livro de leitura que tem camadas. Você precisa vencer as camadas. Mas o duro é vencer as camadas. Com que óculos você lê as escrituras? Esse é o problema. Se você lê com os óculos do seu pastor, você está ferrado. Se você lê com os óculos da teologia sistemática, você não vai ter resposta. Você vai ter mais perguntas do que respostas. Se você lê com os óculos bifocais, se você lê com os olhos da teosofia, você vai ter problema. Você entendeu? Por quê? Porque você tem que aprender a ler as escrituras com sair do objeto. Tentar sair do... É como o historiador tem que fazer. Ele tem que sair do objeto histórico para ele poder entender. Porque senão ele comete erros. Erros de anacronismo. Erros de sincronia. Então, é perigoso. A Bíblia é um livro perigoso. Assim como todo livro religioso, é perigoso. Precisa tomar cuidado. A doutrinação é outro problema. Eu vejo, Antônio. A doutrinação infantil. Haja vista que as escolas estavam... Não sei como está o parâmetro do curricular na escola. Isso é um grande erro. Isso é um grande erro. Quem vai ensinar religião? O professor não consegue cumprir nem a grade curricular. Não consegue nem ministrar as aulas. Utilizando de um tempo racional. Ele não consegue quase que cumprir o programa de ensino. Como é que ele vai ensinar Bíblia? Vai ensinar o quê para você? Vai ensinar o criacionismo? Vai ensinar o quê? Vai ensinar a divindade de Jesus para você? Mas e se eu sou ateu e meu filho... Eu não quero que meu filho participe disso. Eu não quero que meu filho participe desse conluio. Como é que faz? Ele é obrigado a participar. Isso é doutrinação. Isso começa nas escolas. Outra coisa é implantar Bíblia nas escolas. Que história que é essa? A escola não é lugar disso. A escola é lugar de ensinar língua portuguesa, matemática, física, química, biologia. Isso é lugar. Isso é o papel da escola. É trazer informação. É relevante a informação das escrituras? Tá, mas o que se define como que é ou não é irrelevante ou relevante com relação a estas coisas? É uma pergunta que eu deixo. Você entendeu? Não vejo necessidade, não vejo utilidade do ensino das escrituras na escola. Lugar das escrituras em dois lugares. Ou no museu, ou nas cátedras de teologia, filosofia e ciência da religião. Fala lá. Beleza, meu amigo. Beleza, meu. Porque não dá, bicho. Vou passar uma vez para o nosso amigo. O nosso amigo. Olha aqui. Lago, entenda uma coisa. Sim, pode falar, cara. Ô, Madro, deixa eu só explanar uma coisa interessante. Não é que eu tenho raiva de Jesus. Sabe, Madro, não é porque eu tenho raiva de Jesus, raiva de Javé, raiva não sei o que. Olha, eu não posso ter raiva do que não tem. Não existe, não há. Outra coisa. Eu vou ter raiva do quê? De um personagem literário? Porra, tem Dom Casmurro, tem Machado de Assis aí para você ficar com raiva muitas vezes. Tem os sertões de Euclides da Cunha para você ler. E você tirar lições importantes sobre o messianismo, sobre o sebastianismo. Está cheio de coisa para você ler. Por que eu vou ter raiva de uma coisa que não há, não existe, cara? Só na sua imaginação. Lá está lá, ele existe lá. E tem outro, o problema não é ele existindo na sua imaginação. O problema é ele tomar conta da sua imaginação. O problema é ele tomar conta da sua imaginação. E aí E aí E aí Obrigado.